Isso é chamado, inclusive, de luto. A alma da criatura que fica, daquele que está sofrendo esta separação, denota uma perda, um luto. Ela fica como que enlutada. Mas a doutrina espírita vem dar uma outra visão. Vem mostrar algo muito maior, muito mais belo, muito mais profundo e que dá esperanças para as criaturas humanas. Que abre um caminho novo, uma porta de luz para esta progressão que todos os espíritos devem cumprir. Nós não os perdemos. Eles partem para a pátria verdadeira. É preciso também ter uma noção de que a vida terrena é uma passagem, não é verdade? E uma passagem breve. Nós viemos do mundo espiritual, da pátria verdadeira. E ao reencarnarmos no plano terreno, nós estamos cumprindo uma nova etapa. E a partir daí, devemos entender que esta vida física é impermanente, ela é breve. Algumas pessoas, alguns espíritos que reencarnam, vivem apenas alguns minutos. Outros nem chegam a ver a luz do mundo porque nascem mortos. Ou têm apenas alguns momentos de respiração, alguns momentos de vida terrena, vida física. E depois esta se extingue e o espírito se desliga e retorna ao plano espiritual. Claro que existem aqueles outros que têm existência mais prolongada. Alguns chegam aos 100 anos de idade, outros raros até um pouco mais. Entretanto, a vida é breve em relação à eternidade, em relação a essa consciência que o Espiritismo nos proporciona, que nós somos seres imortais. Não é uma beleza nós termos essa noção? Não os perdemos e devemos entender que nós nos reencontraremos. Nós não os perdemos, eles permanecem vivos, eles estão muitas vezes ao nosso lado, se não o tempo todo, porque isso também não seria bom nem para eles, nem para os que ficam, mas, vez que outra, nós temos esses encontros, nós temos possibilidades de sentir essas presenças. Essa é uma questão que a doutrina espírita apresenta com muita propriedade, porque há uma comprovação em torno dessa questão da comunicabilidade dos Espíritos, dessa questão de que eles podem se aproximar de nós e enviar mensagens, seja apenas através do pensamento, de emoções e sensações que passam a compartilhar com aqueles que ficam, como também através de comunicações mediúnicas mesmo, diretas, porque aí estarão trazendo a palavra, o estímulo, o reconforto aos entes queridos. Portanto, é uma esperança que a doutrina espírita apresenta para o ser humano. É uma visão completamente nova, por causa da separação, em razão dessa separação, às vezes, dando ideia de uma ruptura definitiva. E porque as pessoas ainda não estão totalmente preparadas para essa separação, para a morte de um ente querido. Nós vivemos a vida o tempo todo dando prioridade às questões do corpo físico, e nos esquecemos de que somos Espíritos imortais. Espíritos que estão momentaneamente revestindo um corpo físico, corpo este que em determinado momento que nós não sabemos, terá que ser deixado no plano terreno, retornará à Terra e ficará aqui, melhor dizendo. E o Espírito é este sim, retornará ao plano espiritual, à sua pátria de origem. Então, essa questão de achar que é a maior dor, é esse o sentimento, a emoção, ou a sensação que as pessoas que têm essa partida de um ente querido sentem. É um depoimento que as pessoas dão. É a maior dor que existe, por exemplo, para a mãe, a partida de um ente querido. Nós não perdemos esse ente querido, nós não perdemos o filho. Porém, a conversa habitual, os comentários habituais, a forma de expressão habitual é exatamente essa. Perdi meu filho, perdi alguém muito amado. E a pessoa, dentro dessa sensação de perda, de separação, ela começa um processo de sofrimento, que muitas vezes as pessoas ficam tão envolvidas e mergulhadas nessa dor, que não conseguem sair disso, que não conseguem se libertar dessa sensação de dor, esse sofrimento que é como uma chaga dentro da criatura. Querendo ainda manter a questão de que no Oriente, às vezes, as pessoas têm outro tipo de conotação, entendem a morte de outra maneira, entendem a partida de um ente querido, de uma forma natural. Sueli Caldas Schubert nos fala sobre o tema Perda de Entes Queridos. Agora, um momento musical espírita. Vamos ouvir com o coral Tianina, de autor desconhecido, a música Surgem Anjos. O coral Tianina é de Franca. Surgem anjos proclamando Paz na terra, meu amor Com seus hinos ecoando Nas montanhas ao redor Glória E no céu se deu Glória 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 E no céu se deu Naquela hora abençoada Em que o Mestre assim nasceu A terra inteira A terra inteira foi abraçada A terra inteira foi abraçada Pela luz que amanheceu Glória Glória E no céu se deu Glória 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 E no céu se deu Glória E o céu se deu Cantam os anjos lá no céu, glória, e nesse céu se deu, glória, glória, e nesse céu se deu, 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 glória, e nesse céu se deu. Sigamos ouvindo Sueli Caldas Schubert, discorrendo sobre o tema Perda de Entes Queridos. Sueli Caldas Schubert é de Juiz de Fora. No Oriente, às vezes, as pessoas têm outro tipo de conotação, entendem a morte de outra maneira, entendem a partida de um ente querido de uma forma natural. E é isso que nós deveríamos incorporar aos nossos hábitos ocidentais, essa naturalidade de que tudo aquilo que nasce, que vive, tem um momento de também morrer, de cessar essa vida. Porque a vida tem um período, assim nós vemos todas as coisas da natureza, assim nós vemos todos os seres vivos e assim somos também nós, seres humanos. Nascemos, vivemos durante um período e depois esse corpo físico se extingue, a vitalidade do corpo se extingue, o espírito se desprende e parte para aquele que é o seu mundo, a sua pátria de origem. Que aquela criança é um espírito antigo, vamos dizer assim, é um espírito que tem uma bagagem multimilenar, está agora com o corpo físico, com essa forma infantil. E isso desperta ternura, desperta carinho, desperta vontade de amparar. Mas aquela criança é um espírito que tem uma idade, que tem uma vivência anterior muito intensa, muito grande, como eu disse, multimilenar. E observando a criança enferma, observando a criança que de um momento para outro pode deixar o plano físico, a morte vem, leva aquela criancinha, que é a filha amada, o filho querido, os pais se desesperam. E isso causa realmente uma grande comoção devido à fragilidade que a infância nos transmite. Nós vemos as crianças como seres muito frágeis, como seres que necessitam de amparo e proteção e nós não queremos que as crianças sofram. Se pudéssemos, nós afastaríamos das crianças qualquer tipo de sofrimento. Quando nós vemos crianças sendo ceifadas pela morte de uma maneira brutal, quando nós vemos crianças que morrem de fome e isto está acontecendo no nosso mundo, perto de nós, nessa grande aldeia global que é o nosso mundo, nosso planeta, nós sentimos que isso não deveria acontecer, que crianças não deveriam passar por isto, porque são tão frágeis, tão delicadas, necessitam tanto de proteção. E os adultos, na grande maioria, voltam às costas a essas crianças. Não estão dando a elas o amor, a atenção que elas necessitam e que elas merecem, para que possam, então, caminhar como espíritos em busca do progresso. Evidentemente que quando há uma perda na família de um adolescente, de um jovem, de um estudante, de uma criança, esses ainda em terra idade, nós observamos que os pais passam a acalentar uma sensação também de perda do futuro. Porque se aquele filho em que eles depositavam tantas esperanças, seja, esteja ainda na fase infantil e tenha partido para o mundo espiritual nesta fase, ou um adolescente, um jovem, alguém que já esteja na universidade, nos quais os pais depositam todas as suas esperanças, quando isso acontece, quando vem a morte de um desses, há essa total, absoluta situação de perda irreparável para os pais, até mesmo de perspectiva de futuro, porque eles próprios sentem isto, eles próprios estão numa condição de que não vale mais a pena planejar coisa alguma, não vale mais a pena sonhar, porque de repente vem a morte, vem uma tragédia qualquer, e aquele filho querido, aquela filha amada, vão para o outro lado da vida, de uma maneira muitas vezes até violenta, de uma situação que agride, magoa os pais. Então, esse é também um tipo de sentimento que os pais sentem dentro do seu mundo íntimo, quando há a partida de uma criança, de um filho jovem, de um filho que ainda está representando para os pais, aquela esperança de dias melhores, de futuro, e os pais vão acalentando isso e de repente o sonho acabou. Nós vemos isso como um extremado amor dos pais. Às vezes os pais imaginam que preservando tudo aquilo que os filhos gostavam, usavam, roupas, objetos, o próprio quarto que às vezes é mantido fechado, isso significa para eles uma prova de amor. Os pais estão achando que com isso estão dando provas de amor ao filho que partiu, ao ente querido que foi para o outro lado da vida. Entretanto, a doutrina espírita vem trazer para todos os pais, para todos os familiares, para todas as pessoas que passaram por essa situação, que passam ou que vão ainda enfrentar uma situação dessas, esta outra compreensão, esta perspectiva nova, este horizonte amplo de que a vida continua e de que seus entes queridos, na verdade, não se extinguiram, que os liames de amor não se romperam. Portanto, não há necessidade absolutamente de preservar os objetos, de venerá-los, de mantê-los fechados, ou até mesmo os próprios familiares não vão lá olhar aqueles objetos porque não conseguem, se sentem mal, parece que naquele instante em que estão dentro daquele quarto, ou vendo os objetos que pertenciam ao ente que partiu, isto traria mais dor ainda para eles. Nesse caso, a doutrina espírita nos tem mostrado a necessidade de doar tudo isto, de nos libertarmos dessas lembranças, porque não é o significado de guardar as coisas, não está mostrando o amor, a dedicação, o carinho dos pais, mas sim apego, apego a objetos. Porque do lado de lá, esse espírito que partiu, não está mais pensando naquelas roupas, naqueles brinquedos, naquelas coisas, a situação é completamente outra. Então, eles vão ficar muito mais felizes, nossos entes amados que estão do lado de lá, se nós doarmos em nome deles, para crianças necessitadas, para jovens necessitados, as suas lembranças. Abrimos um parêntese para apresentar o momento musical mediúnico. Vamos ouvir, de autoria do espírito Duque Ellington, na voz de Cláudia, a música Felicidade. Um sonho acalentei desde criança Me iluminava então a esperança De um dia conseguir o meu país Ou mesmo na Europa ser feliz A vida que na terra se desiluge E o sonho se desfez na juventude Pois só vai dar de ódio, orgulho e dor Eu vi no nosso mundo sofredor Felicidade É uma planta original Não cresce aonde existe o mal A humanidade Quem desejá-la Ouça bem Na terra passa Se viu bem Pois há de pena E se quer Perda No barco No barco No barco No barco Espiritual Felicidade É uma planta Não crepe aonde existe o mar, A humanidade, Quem deseja ela, Ouça bem, Que a terra amassa sempre o céu, Pois a estrela em serão, No barco mundo espiritual, 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 Seis traumáticas, Problemáticas, Sofridas, Entretanto, Como nós temos um passado de erros, Como nós temos um passado altamente comprometedor, É claro que nós atraímos, Para nós mesmos, Os efeitos daquilo que realizamos, Portanto, Quando nós sentimos essas dores, Quando nós passamos por esses sofrimentos, Nós estamos nesse processo educativo, Íncitos nas divinas leis, Dentro daquilo que as leis determinam, Não é o pai do céu que fica lá do alto, A punir os seus filhos, A castigar porque fulano ou fulana fez isso ou aquilo, Porém, são as leis que ele próprio criou, Que determinam as situações, Que são resultantes das nossas ações, Lei de causa e efeito, Lei de ação e reação, Em que tudo acontece, De acordo com aquilo que plantamos, Nós colhemos o que nós plantamos, Se nós plantamos espinhos, Vamos caminhar por sobre eles, E vamos ferir os nossos pés, Porém, se nós semeamos coisas boas, Bons frutos para o futuro, Se nós semeamos flores, É sobre isto que nós vamos caminhar, Esse é o resultado da nossa sementeira, E vamos ver que os entes queridos, Quando partem para o mundo espiritual, Estarão sob a proteção divina, Às vezes, as pessoas ficam achando, Que essas crianças, esses jovens, Que foram para o outro lado da vida, Estão órfãos, ficaram sem eles os pais, Como é que vão fazer do lado de lá? Quem os vai guiar? Quem os vai ensinar? Crianças que estão aprendendo a andar, Crianças que estão dando os primeiros passos, E que desencarnam, Crianças ainda nos balbuciando as primeiras palavras, Não é? Ou jovens, Ou enfim, o que seja, Quem os irá ajudar, amparar, proteger do lado de lá? Esquecemos que nossos filhos, Antes de serem nossos filhos, São filhos de Deus. E Gibran Calil Gibran, Diz que são filhos da vida. Mas nós, espíritas, Sabemos que somos todos nós filhos de Deus, Do Criador, do Pai do Céu. Então, o Pai do Céu oferece, Àqueles que deixam o plano físico, Que é uma passagem breve, impermanente, O Pai possibilita a vida plena, Estuante, na Pátria de origem. Porque se somos espíritos, Temos o que? A vida espiritual. A vida espiritual é a nossa vida. Então, existem N situações, Do outro lado da vida, Para que o progresso do espírito, Tenha continuidade. E aí vem também, Um outro questionamento dos familiares. Por que que uma criança, Que não chegou a cometer erros, Que não chegou a pecar, Como se dizia antigamente, Hoje nem se usa mais, não é? Falar porque que a pessoa não pecou. Ou seja, a pessoa não errou, Não cometeu erros. Então, de que valeu essa vida? Não é mesmo? Então, essa criança é inocente, É pura, Na visão dos seus familiares. Porém, como nós sabemos, Que são espíritos antigos, Com experiências multimilenares, É claro que aquela vida pequena, Breve, De um instante, Que passou tão depressa, É, na maioria dos casos, Complemento de reencarnações anteriores. Em que havia necessidade desse complemento. Agora, essa criança vem, Para fazer um chamamento, Para os pais, Para possibilitar aos pais, Doar amor, Carinho, Aconchego, Aquele espírito que retornou, Mesmo que seja por breves horas, Ou breves anos, Aqui de vida, não é? Agora, no plano espiritual, Todos esses espíritos, Vão estar no lugar, Que fizeram por merecer. Se uma pessoa, Parte para o outro lado da vida, Após ter cometido crimes, Desatinos, Desregamentos e tudo mais, É claro que ela vai ficar, Num plano espiritual inferior, Compatível com o seu mundo íntimo, Com a sua condição mental e espiritual. Porém, se teve uma vida, Vamos dizer assim, entre aspas, Normal, Se teve uma vida digna, Uma vida honesta, Se batalhou, se lutou, Se fez algum bem, Alguma coisa assim, Tudo é computado, Vamos dizer, Numa linguagem moderna. Tudo está sendo visto, Tudo e fica na nossa ficha, Digamos assim, Para um entendimento melhor, Na nossa ficha kármica. Cada um de nós tem, A sua própria ficha kármica, Ou seja, O seu acervo, A sua bagagem, Tudo fica ali registrado. E a partir daí, Nós estaremos no mundo espiritual, Naquela condição, Que é cabível e adequada, A aquilo que nós trazemos, No nosso mundo íntimo. Estamos apresentando, Cementeira Cristã. Oferecimento, Escritório modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de despachante, Escritório modelo, Centro e estação, Pegue leve, Distribuição e supermercados, Cesta básica, Produtos de limpeza, Descartáveis, Sucos em pó e líquidos, Melhores preços para a sua empresa, Distribuição, Rua Carlos de Vilhena, 4.270 Vila Imperador, Televendas, 16, 3707 2870, Loja Nossa Senhora das Graças, Avenida Antônio Rodrigues Neto, Número 1105, Fone, 16, 3724 2888, Loja Estação, Rua Voluntário, Mário Mazini, 1902, Fone, 16, 3723 2888, Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Agende uma visita, Fone 3711 0100, Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer, Escolas Pestalozzi, Uma boa educação é para sempre, Acesse www.pestalozzi.com.br, Grafimpress, O Verdadeiro Papel da Impressão, Rua José Bonifácio 361 Vila Nicácio, 3722 0410 e 3722 0418, Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722 2933, Com estacionamento para clientes, Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Os que estão sintonizados com a Rádio Franca do Imperador, ouvem no programa Cementeira Cristã, a nossa confreira Sueli Caldas Schubert, de Juiz de Fora, Minas Gerais, que nos fala sobre Perda de Entes Queridos. De uma maneira geral, as pessoas começam a se lembrar dos momentos complicados, porque elas começam a ter uma sensação de culpa. Ah, eu falei aquilo com ele, eu falei aquilo com ela, eu tomei tal atitude, eu não permiti que ela fizesse isso, ou que ele fizesse aquilo, eu bloqueei, às vezes, uma vontade, um estímulo, um desejo do meu filho ou da minha filha, e, de repente, as pessoas que ficaram começam a lembrar de várias situações em que chamaram atenção, em que houve uma briga, em que houve um desentendimento, e se sentem culpadas, e começam a achar que poderiam ter tratado melhor. outros começam a pensar que porque o filho adoeceu, o marido ou a esposa ou um noivo, um ente querido, afinal de contas, adoeceu, aquele que tinha a responsabilidade de cuidar, de tomar providências, começa a pensar assim, será que eu fiz tudo o que devia? Será que eu não deveria ter feito mais? Será que eu não tardei com as providências? Será que não levei muito tarde ao hospital? Será que não chamei um médico atrasado? Deveria ter sido antes, horas antes, dias antes? Isto é muito comum acontecer. As pessoas começam a se culpar. Há um processo de interrogação contínua. O que eu deveria ter feito? Por que eu fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Há essa espécie de avaliação de tudo o que a pessoa fez. Mas o que elas, na verdade, estão se prendendo são exatamente os momentos complicados, difíceis, e também a sensação de culpa. Nós costumamos dizer a essas pessoas, quando elas vêm ao atendimento fraterno, quando buscam ajuda, quando conversam conosco, que não mantenham essa sensação de culpa, fizeram o que acharam que era melhor. Naquele momento em que a pessoa se viu diante de uma dor de um ente querido, de uma enfermidade atroz, de uma situação dramática, a pessoa toma a iniciativa, que era a melhor no momento, que era aquela que ela teve condições de raciocinar e de providenciar. Então não adianta ficar pensando assim, e se eu fizesse dez minutos antes, duas horas antes, não é mesmo, José Maria? É verdade. E a pessoa fica naquela culpa. Outras criaturas, que entes queridos partiram para o lado de lá, começam a pensar assim, ah, eu creio que fulano ou fulana querem falar comigo. Meu filho quer me mandar um recado. Eu já vi casos de pessoas que chegam perto de mim e dizem assim, eu sinto que nos momentos finais, meu pai queria me falar alguma coisa e não conseguiu. Gostaria de ter esta comunicação através da mediunidade, através de uma reunião mediúnica, através de um médium, para que meu pai dissesse o que ele queria dizer. Ou então um filho, ou então alguma situação assim. Isso também é muito comum. As pessoas começam a pedir que nós, médiuns, nós que trabalhamos em casas espíritas, procuremos de alguma maneira a sintonia com o seu familiar que está desencarnado, para que assim eles possam ter aquela resposta, aquela explicação, aquelas palavras finais. Mas o que nós entendemos disso, José Maria? Nós sabemos que isto aí apenas é uma impressão da pessoa. É verdade. Porque do outro lado da vida, se o pai queria falar alguma coisa, do outro lado de lá isso já não está mais importando. Se a mãe queria dizer as últimas palavras, se o filho queria pedir desculpa, ou a filha queria falar alguma coisa também, isso do lado de lá não importa mais. Passou. Tudo passa. Não é mesmo, José Maria? Quanto mais na perspectiva espiritual. porque o familiar desencarnado já está no plano espiritual, na sua verdadeira casa, que é a casa espiritual, o plano espiritual, a verdadeira pátria, melhor dizendo ainda. E a partir dali, o que é que ele vai querer? O seu progresso, o trabalho, a sua adaptação a essa nova vida. E mantém sim a saudade e os liames de amor. Mas numa outra compreensão. Às vezes a pessoa acha que já foi pai ou mãe daquela criança, daquele jovem que está ali, sempre, em todas as reencarnações. Portanto, nós hoje, pais, mães, de alguns filhos, de um filho que seja, não quer dizer que já fomos, já estivemos nessa mesma situação, ou que estaremos no futuro como pai ou como mãe novamente daquele mesmo espírito. Pode acontecer de que nós tenhamos outras experiências, que tenhamos um encontro com esse nosso familiar querido, para progredirmos em um outro aspecto. Porque a nossa parentela espiritual, ela vai cada vez mais se ampliando. Cada vez mais nós vamos tendo uma amplitude maior de compreensão, e uma possibilidade de alargar o nosso círculo de parentela espiritual. E isso é bom, porque é o amor que se expande. Então, o que a gente tem que dizer, tem que dizer o quanto antes. Mas nós vamos protelando. Nós vamos protelando. Então, dizer que amamos, não é? Porque, às vezes, a gente fica muito tempo sem dizer que ama uma pessoa. Nós podemos estar fazendo isso através da nossa doação, através de cuidados, de ternura, que nós dedicamos àqueles nossos familiares. Mas, às vezes, também devemos dizer o quanto nós os amamos, não é? O quanto nós estamos felizes com a presença deles. E, enfim, existem muitas maneiras de externar o amor. As pessoas, às vezes, não propriamente que estejam se sentindo em débito. Às vezes, até a pessoa diz assim, nunca fiz mal a uma mosca sequer. Sou completamente inocente de tudo. Por que Deus está me castigando? Isso ainda é pior. Porque quando a pessoa sente que tem alguma culpa, ela sente que está sendo punida, sente que está sendo castigada dentro desse enfoque, não é? que as pessoas têm, mas isso, de alguma maneira, vai trazer para ela uma certa libertação da culpa, porque passou pelo castigo. Agora, quando a pessoa acha, sente, no seu mundo íntimo, que não tem nenhum débito, que não deve nada, que nunca fez mal a ninguém, que é uma pessoa boa, não merece aquilo que está passando, nesse caso, ela sente isso como um castigo divino. Porque, na verdade, as religiões predominantes, elas não trazem uma resposta satisfatória. Elas não dão uma explicação cabível para todos esses sofrimentos, para todas essas situações que acontecem na vida do ser humano, na vida terrena. Elas não têm uma visão do mundo espiritual. Elas não entendem que todos nós somos espíritos. E, a partir dessa prioridade que se dá ao corpo físico, à vida física, é claro que uma partida abrupta de um ente querido levado pela morte, esse ente querido levado pela morte, é claro que isso vem para a pessoa como um castigo. E o Espiritismo nos mostra que o Pai do Céu não está punindo, castigando os seus filhos. Nós é que fomos, em outras épocas, em outras circunstâncias, em outras reencarnações, nós que ofendemos a lei divina. Nós que agredimos as leis divinas. E atraímos para nós o resultado disso. É a lei de causa e efeito. Foi assim, meus ouvintes, que tivemos Sueli Caldas Schubert, falando sobre perda de entes queridos, através da gravação com que ela nos brindou, por ocasião da sua visita a Franca, para uma palestra no 15º em Vipa, realizado pelo Templo Espírita Vicente de Paulo, na Fundação Educandário Pestalozzi. Semendeira Cristã apresenta Em Nossa Dimensão. Apresentação do nosso companheiro Vicente Benatti. Senhor radio-ouvinte, bom dia. 13º FESF Franca será movimentada um pouco mais no período de 12 a 15 de novembro de 2011, com o Festival Canção e Encontro da Arte Espírita. Apesar da distância, é preciso que todos vão se preparando, porque o evento propõe criação em muita arte. O tema central será Diálogos com a Arte, Cultura Material e Espiritualidade. Local Universidade de Franca, Realização do Instituto Arte e Vida, Apoio da Uzi e do Idefran. A viagem a Pedro Leopoldo leva, em média, 5 horas e meia de automóvel. A 40 quilômetros da capital de Belo Horizonte, ela se localiza numa depressão, que Chico Xavier designava, afetivamente, o buraco. Pedro Leopoldo se destaca, na paisagem regional, como um centro produtor de cimento, do cimento Cauê, pertencente a Camargo Correia e Indústria de Cimento Cauê S.A. O cimento tem uma longa história, que se realiza na abundância de reservas de calcário da região, de acordo com o diagnóstico daquela região. O Centro Espírita Beneficiente Bezerra de Menezes, fundado por José Paulo Virgílio, data da sua inauguração de janeiro de 1962. Ali existe um marco, uma pedra pesando mais ou menos 50 quilos, com um furo do lado. Pelos dados informativos, seria um espaço onde se prendia os escravos da época. A unidade cresceu e ganhou novas formas. Hoje existe Cantina José Paulo Virgílio, Escola de Varização Tia Júlia, Cabeleireiro, Sala de Costura Antônio Gel Neto. Em agosto, se distribui cobertores e enxovais para recém-nascidos. Em dezembro, vasta campanha de cestas básicas, que nesse período tem um apoio decisivo da família do Gustavo Gel. Sebastião Leroy construiu uma série de sete salas para hospedar a família Francana, num período raro, onde não existia hotéis em Pedro Leopoldo. Geraldo Leão, ex-funcionário do Cimento Cauê, é um memorialista da cidade de Pedro Leopoldo. A Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo criou uma sala-museu, Chico Xavier, onde há detalhes importantes do médium mineiro. A máquina de escrever, que se utilizou o médium para registrar toda a obra psicografada, é um dado magnífico de interesse que também informam os atuais roteiristas do médium, e que se ocuparam também as filmagens que temos presentes nessa época. Existem fotografias inéditas e até um poema que Chico escreveu para uma sua colega de classe. Existe uma ata da cópia do time de futebol da cidade de Pedro Leopoldo, na qual Chico também era seu secretário. No memorista próspero da cidade de Mineira, existe uma obra em três volumes, na qual Dr. José Issa Filho, Coisas da Vida de Pedro Leopoldo, narra seu contato com o povo. Um roteiro para se consultar sobre expressivas fases do magnífico povo de Minas Gerais. No espaço regional de turismo, a área de estudo de pesquisa e aprendizado da doutrina espírita, existe a casa de Chico Xavier. Um quarto com a cama de Chico, coberto com as bandeiras de Minas Gerais e Brasileira, pertences como as famosas boinas. Há uma sala de estudo com data show local, com quarenta lugares aptos a conferências e seminários. Nos sábados, às dezoito horas, se reúne para prece e palestras. O local se torna pequeno, porque naquele lugar de quarenta, aparecem trezentas pessoas, onde se reúne para a consagração da memória aos trabalhos de Francisco Xavier, deixou na cidade natal. Os contatos poderá se fazer pelo código de área trinta e um oito quatro cinco quatro nove um um nove. E o e-mail de elcio marques treze arroba hotmail ponto com. Nós estamos associando a homenagem que se fazem a Sônia Menezes Piso, Patrícia, pelos seus oitenta anos. Há um programa memorável aqui na Rádio Franca do Imperador, funcionando em outro local que não esse, quando se convidou o Divaldo Franca para uma palestra, para uma entrevista na rádio. Era... Divaldo, sempre, quando visitava Franca, ou visita Franca, ele se hospedava na casa da Dona Estela Palermo e do São Américo Palermo, um casal magnífico. O espaço era para quinze minutos. E o programa foi se tornando envolvente, envolvente, e acabou durante uma hora. Quando a gente olhou para o lado, toda a rádio estava dentro do estúdio. E Divaldo havia suas costas suando toda... Ele dizia assim, ó, é como se eu tivesse trabalhado oito horas. Quer dizer, há momentos desse encontro com a Sônia Menezes Piso, devido à sua dimensão como cronista, nós nos associamos aos seus oitenta anos de vida, prestado à cidade de Franca. São um momento incrível que a gente tem uma ligação afetiva com a Doutrina Espírita. A Sônia, nós desejamos cultuar os seus oitenta anos, que ela seja bastante feliz para que nós possamos ter essa vida aberta e ecumênica que a cidade de Franca nos dá oportunidade, onde temos espaço para conviver bem com todas as pessoas. Um bom dia a todos. Muito obrigado. Todo clube do Livro Espírita sempre foi uma maneira barata de qualquer estudioso do Espiritismo alargar os instantes de sua cultura doutrinária. Mas veja o que acontece com relação ao clube do Livro Espírita de Franca. Um livro cujo preço normal é às vezes mais de trinta reais, no clube do Livro Espírita de Franca, sai por apenas quinze reais se for retirado do IDFRAN. São quatro opções mensais, romance, ciência, religião, mensagens, autoajuda, infantil e etc. Quem preferir pode receber o seu livro do mês no local que indicar, com acréscimo do custo da entrega atualmente de três reais. Torne-se associado e receba um livro por mês ao preço de clube. E o associado pode também adquirir sobras de livros distribuídos em mesas anteriores, pagando sempre o preço atual. Outra vantagem do associado do clube é o desconto de 10% em todas as compras da livraria. Inscreva-se DDD 1637218282 Ou utilize o e-mail idefran.com.br A seguir no Cementeira Cristã Claramente Vivos. Hoje ouviremos mensagem que fora transmitida pelo jovem Walter Perazzo Filho, o Valtinho, aos seus pais e demais familiares, na qual noticia seu empenho em alinhar-se com os princípios espirituais, para o que se empenha também, com firme propósito de chamamento para o mesmo fim, endereçado ao seu amigo, que, distante da verdade eterna, pensa em ele estar sofrendo no mundo espiritual, para o qual já tivera sido chamado antes dele. Referida mensagem consta do livro Exaltação à Vida, de Espíritos Diversos, Psicografia de Divaldo Pereira Franco. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Eury Carvalho. Minha querida mãe, meu querido pai, rogo a Deus auxiliar-nos a vencer as dificuldades que defrontamos pelo caminho da nossa evolução. Passam-se os meses que nos distanciam da hora culminante da libertação, sem que diminua o oceano do nosso bem-querer. Adaptamos-nos às circunstâncias, no entanto, prosseguimos mais unidos e perfeitamente identificados uns com os outros, sem distância nem separação real. Ausência física não significa ruptura de laços, porque mudam as modalidades da vida sem que se modifique, na essência, a realidade do ser. Graças ao carinho das queridas vós, Isaura e Otília, pude ajustar-me às realidades locais de que já me ouvidara com o mergulho na carne. Hoje, felizmente, enquadro-me em tarefas de aprendizagem e de socorro àqueles que se apresentam mais aturdidos e mais sofredores do que eu. As bases da fé e os ensinamentos espirituais que recebi no santuário do lar, embora parecessem esquecidos, permaneceram adormecidos e despertaram com toda a sua pujança tão logo acordei. Valorizei as lições que não consegui digerir e permaneciam em latência, então, com significado profundo, facultando-me melhor a aprender e situar-me na vida espiritual. Bendigo todo o esforço que vocês desenvolveram em favor da minha formação moral e da minha realidade espiritual. Hoje, resido em região próxima da terra, com as queridas avós, denominada Parque da Esperança, onde se preparam obreiros do bem com vistas ao futuro. Frequento o curso de edificação moral e adestro-me nas ciências do porvir. Sinto-me feliz. Todavia, vez por outra, as saudades irrompem e fazem-me voltar ao lar, ansioso para rever a família participar. Tenho conseguido essa permissão e, após renovar-me, retorno ao labor da preparação do intelecto-moral, buscando crescer, a fim de prosseguir merecendo seu amor. Que é a vida sem o amor? A que se reduzem todas as coisas quando desaparecem os objetivos do sentimento nobre? É, portanto, esse hábito de Deus que nos estreita e reúne, mediante a força equivalente, conhecida como de agregação molecular. Acompanhe os irmãos queridos Bebeto, César, Thelma, Lívia, Cacau, Silvinho, Paulinho e Otilinha, com emoção e ternura. Suplico a ajuda divina para os que já constituíram família e sinto-me ditoso por encontrá-los na batalha do progresso, envidando esforços e colhendo bênção. Comovo-me com a presença da Lívia, que despertou para mais altas aspirações, vinculando-se às realizações que nada destruirá. É o campo, irmã querida, no qual as sementes da ternura medram, como estrelas luminescentes, clareando rumos felizes para todos nós. Minha mãezinha querida, meu querido velho, nunca desanimem, mantendo a coragem e o valor moral diante de quaisquer circunstâncias. Somos o que fazemos e valemos o que conquistamos moralmente. Vocês nos ensinam equilíbrio e amor numa vida conjugal harmoniosa e perfeita quanto possível, demonstrando que a verdadeira união é a união das almas. Felizes os que sabem amadurecer o amor e vivificam a afeição que o tempo santifica. Nesta oportunidade especial de reencontro escrito, gostaria de entretecer uma coroa de luz e depositá-la nas suas venerandas cabeças, rogando-lhes perdoarem o seu filho, nem sempre obediente, nem portador de valores ideais. O meu retorno, aparentemente prematuro, prende-se a compromissos guerreiros que me levaram a façanhas levianas no passado, gerando-me o imperativo de um corpo breve e uma recuperação imediata. Guardo o desejo de dar assistência a um amigo dantanho, cujo retorno violento foi a causa de dores para todos nós. Espero poder conquistá-lo para as líderes do Cristo, crescendo juntos. Queridos pais, é o momento de agradecê-lhes com todo o sentimento pelo que vocês têm sido para os filhos, familiares e amigos. Faço, então, um silêncio que vale mil palavras de amor e de reconhecimento, sem a necessidade de verbalizá-las. Abraço os queridos familiares e amigos, e suplicando-lhes e me abençoe mais uma vez. Sou o seu filho de sempre, muito carinhoso e alegre. Voltinho No Cementeira Cristã, Pergunta e Resposta Esta sessão atende hoje ao nosso ouvinte Rafael Pereira dos Santos, do Parque Progresso, que perguntou o que diz o Espiritismo sobre a eutanásia. Vamos saber isso agora, meu caro Rafael, em gravação preparada pelo nosso companheiro Felipe Salomão. Pela própria etimologia da palavra, eutanásia quer dizer uma boa morte. Portanto, aqueles que são adeptos da eutanásia, admitem que a prática desse tipo de atitude, objetiva em primeiro lugar, aliviar o doente de um sofrimento grave, de uma doença demorada e prolongada, de dores muito intensas. No entanto, na visão espírita, como nós não somos um corpo, mas somos um espírito, que estamos habitando transitoriamente um corpo, em primeiro lugar, o que se tem que considerar é exatamente esta visão, a do espírito. E levando em consideração a questão do espírito, nós sabemos que tirar a vida de alguém, mesmo com a melhor das suas intenções, não significa um benefício para a pessoa. Por quê? Estando num corpo onde ela sofre, Deus sabe o porquê. E qual a razão desse sofrimento? Assim, muitas vezes a pessoa permanece num estado prolongado de sofrimento, para que possa rever os seus pensamentos, rever as suas atitudes, programar novas oportunidades de retornar à terra, e sobretudo, aceitar a imortalidade da alma, porque muitos não acreditam e não aceitam a sobrevivência após o túmulo. Então, nós não temos o direito de tirar a vida, porque a vida pertence a Deus, ela é um dom de Deus. Só a Ele cabe o direito de dizer o momento em que nós devemos partir. Nós não podemos praticar a eutanásia, porque estaremos infringindo mesmo o livre-arbítrio das pessoas, porque não sabemos se estivéssemos no lugar daqueles que estão sofrendo, que estão padecendo, se eles quereriam ser retirados naquele momento. E mesmo porque, quem é que pode garantir que, mesmo nos casos mais extremos, se o indivíduo realmente vai desencarnar? Pode ser que aquele estágio seja transitório. Portanto, o Espiritismo é frontalmente contra a prática da eutanásia. E é bom dizer que a bibliografia espírita é muito intensa nesse quesito, nesse ponto relativo à eutanásia, havendo vários livros que abordam o assunto com muita propriedade. Mas queríamos dizer que o livro O Sonho dos Hibiscos, que é um romance, é especificamente sobre este assunto. E quem quiser tomar maior conhecimento sobre a situação da eutanásia do ponto de vista do Espiritismo, poderá procurar esse livro na livraria do Uidefran, que encontrará grandes subsídios para sua orientação. Perguntas para esta sessão devem ser endereçadas ao Uidefran. O lar é o primeiro templo em que devemos realizar nossa integração com a esfera superior. Com esta mensagem, encerramos o Cementeira Cristã de hoje. Apresentou Eurípides Mendonça, Nara Carloni, nos controles de áudio e sonoplastia, Danilo Espuma. Nosso programa também é transmitido pela internet, www.radioimperador.com.br ou www.livestream.com.br E que Jesus nos abençoe a todos. Iidefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade Informática, Serviços de Despachante, Pegleve, Distribuição e Supermercado, Graf Impress, O Papel Real da Impressão, Escolas Festalose, Uma Boa Educação é Para Sempre, e Panificadora Bom Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Cementeira Cristã.